O que é que eu vou abrir? Ok, eu vou abrir o meu chefe. Lola! Ah, é aqui? Esse daqui? Cadê o R? 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 E agora o Y Aqui Y E agora P E Ok Ué, o que que o que que você tá fazendo? Ah, boba! Eu tô fazendo atividades aqui no tablet da galinha, tadinha. 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Só foto 9 Cadê o 10? 1 Que 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 é isso? Não sei o que que aconteceu. Ah, vou continuar aqui. A, B, C, D A voz é diferente. Deixa eu apertar de novo. Eu não sei o que aconteceu. A, B, C. Agora deixa eu ver o que que é isso. Por favor, encontre aonde está a letra V. A, B, V. Eu tenho que fazer isso de novo. Por favor, encontre aonde está a letra I. Excelente. Sim. Por favor, encontre aonde está a letra R. Eu sei. 1 Por favor, encontre aonde está a letra Z. Z Sim. Por favor, encontre aonde está a letra F. F Muito boa! Eba! Sai! O sapo! Não sei o que que foi aquilo. Ah, cachorro lá na porta! Tem um cachorro. Não é nenhuma faca lá fora. O que é, então? Olha lá, é só a mãozinha. O que é, então? A, por causa disso agora. Eu vou desligar. Eu vou vender! Eu vou vender! Eu vou vender. Pronto, agora vou vender. Obrigado.